Olá pessoal Tamo aqui de volta pra gravar mais um vídeo pra vocês Hoje nós vamos beijocar vocês Gente, se inscreve no canal, compartilha com os amigos de vocês Indica o canal da gente, pros familiares, pros amigos, nas redes sociais Tá gente, beleza? Pra dar uma força aqui pra gente continuar, poder estar aqui com vocês Porque querendo ou não, tem um custo financeiro estar aqui Então a gente precisa muito da ajuda de vocês Porque a gente gosta, a gente gosta Não vai dar trabalho pra fazer Então não custa nada vocês estarem aqui ajudando a gente Pessoal, sei que muitos, muitos automaticamente quando vê já vem correndo Você nem sabe o que é, já deixa o like porque já confia no nosso trabalho Mas tem muitos que esquecem, né pessoal Depois de assistir o vídeo, esquece de deixar o like Então gente, é muito importante comentar, deixar o like Às vezes até deixar rodar as propagandas Deixa lá o celular lá, enquanto tá lavando a louça Fazendo alguma coisa pra poder tá ajudando a gente, pessoal Beleza? Meus amigos, hoje eu vou atender primeiramente a pedido de um inscrito do canal Vai ter paella mineira porque ganhou com 80% dos votos Mas também vai ter depois, no próximo fim de semana A gente vai fazer uma moqueca de arraia também atendendo a pedido do nosso amigo Alberto E agora eu vou mostrar, fazer um tour rapidinho aqui pelas nossas plantinhas Que a nossa amiga pediu E daqui um pouquinho eu vou acender a fogar a lenha Então, pra começar, eu tenho muitas plantas Eu tenho planta na estante Não sei como se chama a maioria, gente Eu acho bonita, vou lá, ou pego no mato Ou peço mudinha pra vizinho Ou compro na floricultura, na feira Ó, samambaia Ó Isso aqui é a jade, louca É a jade que sobe em cima do buganville Aqui tem um pé de manga Aqui tem uma costela de adão As eras que eu gosto de plantar Isso aqui é meus filhos, ó, gente Eles pegam spray de cabelo, ó O que que eles fazem? Essa daqui é a era inglesa Muito difícil de fazer pegar, gente Eu sofri bastante, perdi várias mudas Mas eu consegui Mais samambaia Porque eu falei pra vocês, gente Eu gosto de samambaia E as minhas samambaias, elas são muito bem cuidadas Ó, gente Ó Chega, chega é fofo Gente, isso aqui é os meus gerânios Que eu amo Ó Tá saudável Vocês podem ver que a folha tá brilhosa Tá saindo botão Ó Não tem mancha nas folhinhas Não tem ferrugem Ó, tem muito botãozinho Isso aqui é o meu gerânio negro É a primeira vez que essa muda tá florindo Uma outra que eu tinha Eu perdi na última chuva Mini costela de adão Ela vai lá pra baixo Ó, vai descendo Ela é um cipó Isso aqui são as minhas suculentas Meus amigos Que não tá suportando mais chuva Aqui a paçoca já passou por aqui Ó, gente Isso aqui me dá tristeza Porque assim Eu gosto muito de bicho, gente Mas eu gosto muito das minhas plantas também Então tem hora que eu tenho vontade De estroncar a paçoca Isso daqui é suculenta Isso aqui chama dedinho de moça Ó, isso aqui eu não sei como chama Mas elas são muito bonitas, gente Essa aqui eu tô precisando trocar de vaso Ela já tá apertada pra esse vaso Já Meu pé de alecrim De vez em quando eu tiro o raminho daqui Lá na minha horta Minhas mudinhas de pimenta bode Mais suculenta Essas aqui aguentam bem ficar na chuva Porque eu troquei o substrato Aquelas lá eu tenho que trocar Se o substrato for bom Elas aguentam chuva Agora isso aqui, gente É um paredão que tem aqui na minha casa Ó, que vai embora Vai subindo lá pra cima Já mostrei algumas vezes aqui no canal Mais era Era inglesa Que eu gosto muito dessa era Ó Isso aqui é a paraguaiense Muita planta Tem muita planta Aqui tem mais planta Aqui tem mais samambaia Ó Ai, gente Eu mostrei pra vocês Uma parte das minhas plantas Esse aqui é mosquito Ai Tute da avó Coisa linda Eu não gosto de gente Eu gosto só da minha avó Eu não gosto de mim não, viu, gente Eu gosto só da Mari Ai, como eu disse, meus amigos Eu mostrei uma parte das minhas plantas Porque se eu for mostrar tudo num vídeo só A gente fica muito longo Porque eu tenho outro tanto desse aqui do lado A parte de cima da casa Beleza? No próximo vídeo eu mostro mais pra vocês Minha amiga que me pediu pra ver Espero que você tenha ficado satisfeita Vou estar fazendo mais vídeo de plantas Pra vocês que gostam, tá, meus amigos? Eu comprei madeira Porque a minha lenha aqui Está molhada E aqui, gente, não é caro não Aqui, ó Dez contos você compra esse tanto de madeira aqui Dá pra fazer comida? Uns quatro vezes Dependendo do que eu vou fazer Então não é muito não Porque se eu não usar uma lenha seca Com esse tempo úmido Não vai rolar de fazer o papá hoje Agora vamos que vamos, né, meus amigos? E aí, pessoal? Já pegou ali o bichinho, ó Gente, eu gosto mais de fogãozinho a lenha Ô, meu Deus Meu sonho tá uma rocinha Ai, eu acho que eu mereço, né, gente? Mas como eu sou solteira E... Respondendo a uma amiga do canal aí Que perguntou pra mim Cadê meu marido? Gente, eu não tenho marido Mas não é porque eu quis Ter meus filhos independentes Nada contra Tem muita gente que faz dessa forma Eu não Eu quis ter uma família Mas acontece que não deu certo, gente Né? Fazer o quê? Né? A pessoa não quis estar comigo Prefiro estar com outra pessoa E depois viver a vida, né? Fazer o quê? E é isso aí, gente Aí eu vivo minha vida sem marido Não me faz falta, não Tá tudo bem Tem, claro Tem aqueles momentos, né? Que a gente pensa Poxa, né? Podia ter alguém aqui pra me ajudar A fora esse buraco Ou trocar essa lâmpada Mas eu consigo tirar de letra Graças a Deus Deus me deu muita força pra trabalhar E me tirou de dentro do meu coração O medo de viver sozinho Porque isso sim é muito difícil, gente Tem gente que tem medo De viver sozinho E muitas vezes, por isso Busca alternativas Pessoas que não merecem estar do lado delas E eu não Eu não tenho esse medo, gente Tenho Deus comigo Tenho os meus filhos comigo Tenho a minha família Que a gente teve Vamos encrenquinha aí Mas isso logo que passa É coisa de família mesmo E é isso aí, meus amigos Respondendo a pergunta Hoje eu tirei o dia Pra bater papo com vocês Pra fazer aqui um vlogzinho legal E é isso aí E aqui já acendeu Então bora, bora que bora Ó, aqui nessa panela de pressão Tem... Eu tô fazendo caldo de legumes aqui Ali tem cenoura Cebola Alho E também tem salsão Coloquei um pouquinho de sal Pimenta do reino E um pouquinho de açafrão Pimenta do reino em grão Três folhinhas de louro Vou deixar ferver Pra fazer um caldinho Pra colocar na nossa Paella mineira Bora lá, pessoal Primeira coisa, gente Que pra fazer comida mineira De verdade Você tem que ter a banha Do porco, né? Coloquei a banha Do porco aqui Ó Vou pegar aqui Aquele baconzinho Que já vem picadinho Que eu não achei do outro Ó Agora eu vou retirar o bacon E vou puxando aqui Tudo na mesma bacia Ó, gente Agora aqui Eu tenho linguiça De porco caipira Gente Daquela De roça Cortadinha na faca Não é de mercado não Esse aqui eu comprei Lá na feira de domingo Porque eu não tive tempo De fazer Mas é a mesma linguiça, gente É a que eu aprendi a fazer Quando eu era criança E é a que eu faço Na feira aqui Da minha cidade É a mesma Enquanto tá fritando A linguiça Eu vou temperar Uma tulipinha De asa de frango Tulipinha não, gente Essa aqui é a coxinha da asa Cortada a passarinho Ó Eu peguei a coxinha da asa E cortei ela ao meio Por que que eu não temperei antes? Porque eu esqueci, tá, gente? Mas se você puder temperar Uma meia horinha antes É até melhor Ó, vou pegar aquele temperinho Meu caseiro Que vocês viram eu fazendo Eu coloco um azeitinho De oliva por cima Pra não ter perigo dele perder Porque ele fica fora da geladeira Aqui é só alho e sal, viu? Eu que faço Já mostrei no vídeo anterior Pra vocês Ó Agora nós pegamos aqui Chucho, um limão E já tá pronto O meu tempero Ó, gente Vamos pingando uma aguinha Ó, pra que faltar Essa bovinha Fica aí no fundo Pra ajudar a cozinhar E fritar Ó Linguiçinha de porco Tá pronta Gente, do jeito que já tá aqui Já dá pra comer Só ficar com limãozinho Ai meu Deus Gente, eu não vou fritar demais Não Porque senão ela fica seca, viu? E eu quero ela bem suculenta Vou colocar aqui Ó, já tirei a coxinha da asa Tô fritando aqui a A costelinha Tem que pingar uma aguinha, gente Porque senão ela queima e não frita Aí eu vou colocar aqui já uma Linguiça calabresa fininha Linguiçinha paio Dá uma fritadinha Que já volto Gente, agora como tá chovendo E ventando muito aqui Aí agora eu vou gravar sozinha Porque eu não gosto Que a Mari toma chuva E nem vento, viu, gente? Aí eu vou Vou ajeitando aqui E eu sou casca grossa, né, gente? Eu já tô acostumada com essas coisas Agora minha filha não tá Eu tenho medo dela ficar doente Olha lá onde é que tá Minha lagartixa Tá chovendo, meu Deus Tá chovendo e relampagando Fecha a janela, menino Minha mãe é o quarto Pô, eu tenho que limpar Tá chovendo, Juliana? Já tá chovendo, mozinha Gente, ó meu companheirinho Não sai de perto da mãe Aonde eu vou, meu preto vai? Aonde eu vou, meu preto vai? Gente, eu tenho que lerdo Ai, não Não posso falar que ele se derrete Um perinca, mãe Ai, não, amor Amor Coisa linda da minha vida Ó, gente, que bênção Gente, eu acho que o meu fogo apagou Ó, meus amigos Ó Meus amigos, o fogão além Tá molhando Não vai dar pra continuar a comida ali Porque apagou meu fogo Eu vou ter que passar pro fogão aqui A gás Mas vocês entendem, né, gente? A gente não manda na natureza, né? Que vale a intenção A intenção foi fazer Tudo um fogão além pra vocês Mas não deu Nós vamos terminar no fogão a gás Vou mostrar ali pra vocês Como é que tá, ó Ó E lá molha, viu, gente? Ó, o fogo já apagou Lá molha Não tem como Né? Quem sabe futuramente A gente conseguir um dinheiro do YouTube Eu consigo ou tampar aquela parte Ou fazer meu fogão desse lado aqui Que é onde eu tô pretendendo fazer Porque pelo menos ele não molha, né? Então bora trocar de lugar Mariana, faça um cervejo pra mamãe Pela janela, minha filha Pois é, meus amigos Vocês tá achando que a nossa vida é fácil, né, não? Gente, já tô toda molhada Meu cachorro sumiu Acho que ele desceu na enxurrada Porque aqui, gente, desce o enxurrado Vou mostrar aqui pra vocês O que é o chão, gente, que fica, ó Aqui, ó, gente A água desce O Juliano vazou, tadinho Gente, a chuva já tá passando Vocês acreditam que deu pra uma tempestade Aí eu vou Eu acho que vou voltar a fogo além, gente Né? Não apagou o fogo de tudo Ainda tem uma brasa Dá pra pegar a capiguinha É, dá pra voltar Tá, vamos voltar pra lá Que valendo Ó, Juju Já tá molhado Aí, gente Já pôr mais um solzinho aqui, ó Já voltou Tá tudo molhado, gente Tudo molhado, mas Tá tudo sob controle Tá tranquilo? Tá favorável Tá tranquilo? Tá favorável Meus amigos Eu sou igual o Olá Pessoal Gosto da bagunça Ó, gente Não vai dar pra Mari vir aqui Porque Mari Tá lá no quarto dela Você solta o nariz dela Lá fora Agora eu vou colocar Uma carne de sol Um shark Que eu já dessalguei O survive Meus E aí E aí E aí Aí, meus amigos, já passou a tempestade Já voltando para o fogo da lenha Aí, gente, a tempestade sempre passa O importante é não desistir dos nossos objetivos, né? A gente quer fazer uma coisa? Só esperar que passe Agora eu vou tirar Já deu uma fritadinha A carne só tem que ficar mais um pouquinho Vou tirar aqui a costelinha Gente, meu cachorro está em sangue O que foi, meu filho? Dá mais uma refogadinha na carne só Como eu cortei ela bem fininha E serventei, ela está bem molinha Então não vai precisar pôr na pressão Vou tirar o resto das carnes Já estou tirando a carne de sol Olha a linguiçinha A linguiçinha calabresa e a paz Cebola picadinha Cebola picadinha Ó, refogando a cebola agora E lá vem mais chuva Vou refogar um arrozinho parborizado Refoga o arrozinho Agora nós vamos colocar as carnes Ó, vai ficar bem Bem atoladinho Mas vai caber Ó, gente Será que esse arroz vai ficar balão? Não, não, sacou Vai chover de novo Ó, gente Ó, esse aqui é o meu caldinho De legumes que eu fiz Aí tem que coar Porque está os pedaços aqui, né? Se está dando para vocês verem Eu acho que está, né, gente? Ó E aqui está Nossa paella mineira em cozição Cocção, né, que fala, né, gente? Ó Que linda Agora é só esperar ela começar a secar Para me tampar Enquanto nossa paella vai cozinhando Eu vou tomando um negocinho aqui com vocês Eu e meu cachorrinho Não é meu cachorrinho, gente? Olha quem está aqui Cadê o amor? Gente, está debaixo da mesa Coitado do meu filho Tudo moiado Estou todo moiado, mãezinha Quero, meu mãe Vou ficar aqui, gente Eu e meu cachorro Tomando uma cervejinha Esperando ficar pronto Choveu bastante, graças a Deus Abençoado a chuva de Deus Um pouquinho mais bordo Vencemos Conseguimos Gente Ó, quem quiser A gente pode colocar colorado Mágico e tal E é porque eu gosto Quando eu faço comida caipira Eu gosto dela O mais natural O mais caipira possível A gente é assim, ó Ó, que delícia Estou colocando coentro Tá pronto Filma mais pertinho, Mário Para ver a suculência Sim Ó, gente 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 do céu Ó, que delícia Gente, eu estou com a boca cheia d'água aqui Tá bom, Mário? Tá bom Gente, estão servidos Estão servidos, pessoal O único acompanhamento Que eu vou ter aqui No meu pratinho Ó, gente Gente Ó, fumacinha De fugalenha Comida feita de fugalenha É vida Ó, o único acompanhamento Que eu vou usar, gente Vai ser um limãozinho E minha pimentinha Ó, que não pode faltar Voltei a comer minha pimentinha Que eu já estou me sentindo bem Pra comer minha pimentinha E é isso aí, pessoal Bora arrancar Hum Que coisa boa Nossa senhora Gente, eu estou passada de fome Tô pensando na mulher pimenta Ó, delícia Hum Eu gosto quando ele fica assim Molhadinho, ó, gente Não fica seco Hum Tá bom de maraconta Gente Penso no arroz Tá gostoso Ó Não é que você aí Não gosta de comer com a mão Tchau Tá gostoso Tá gostoso Tchau Tá gostoso E aí É E aí 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 A Mariolá, pessoal, não tá aparecendo aqui hoje, fica da chuva, né, gente? Os meninos não vão ficar aqui molhando. Como eu disse, eu tenho couro grosso, eu tô acostumada com essas coisas, os meninos não dão. Pode ficar resfriado. Eu já dormi em barraco de lão e bairro de chuva, então eu não livo não. Gente, a coisa melhor, no final de semana, você poder tomar sua cervejinha, poder fazer uma comidinha no fogo malé, do jeito que você quer comer, do jeito que você gosta. Porque passear já não pode, né, gente? Eu não gosto de ficar andando demais com os meninos. Valeu a pena ter tomado chuva na pestanha. Não, não. Vamos lá. Meus amigos, chegou a hora De beijocar vocês Quero mandar um beijo Para Zilda Helena de Curitiba Maria Conceição Lima, cidade do Rio Branco Estado do Acre Helder Eduardo e Aline Costa Banusa de Guarulho Alete Valese Célia Paiva de Teresina Piauí Regina Alexandre Rosa Mônica dos Santos Santa Bárbara de Goiás Mariana Spich Rigat De Canoa, Rio Grande do Sul Cleonice José da Silva De Goiás Velho Jaqueline Cardoso e seu marido Mário de Coramandel Minas Gerais Paulo Sérgio de Taubaté Gente, me desculpa se as vezes eu dou uma engasgada Porque quem anota é a Mari As vezes eu não entendo a letrinha dela Apesar da letra dela ser perfeita Mas eu sou meia cega Então gente, é isso aí Beijoca pra vocês Até o próximo vídeo, pessoal E aí E aí E aí